Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos iniciar com a oração do dia. Fazer-nos, ó Deus, Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Proclamar o poder de Cristo, Jesus. Citado e tendo recebido as primícias do seu dom, consideramos possuí-las em plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo... Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemus, Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer. E tu podes ouvir o seu ruído. Mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito Santo. Nicodemus perguntou, Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhes Jesus. Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade vos digo. Nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não acreditais o vosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis, se vos falo das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, Para que todos os que nele crer, tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós tivemos nesse trecho do Evangelho Um pequeno diálogo com Nicodemus e com Jesus. Nicodemus era a turma lá que normalmente não acreditava e contestava tudo o que Jesus falava. Mas ele, do fundo, sentia algo que o levou a procurá-lo Jesus um dia, à noite. Procurou Jesus, conversou com Jesus e, na verdade, ele se converteu. Mas, mesmo assim, ele tinha, não digo medo, mas ele se recusava, sim, a se declarar publicamente, A sua conversão, a sua proximidade com Jesus. E Jesus aproveitou bem dele para que, através deles, pudesse chegar mais próximo de outros que não acreditavam. Esse foi o diálogo e realmente deu muitos frutos naquele tempo, naquele início da igreja que Jesus veio a fundar. Para que nós possamos caminhar com segurança e acreditando, sem duvidar, sem desconfiança e com certeza que estamos no caminho certo. Então, vamos continuar nosso texto, pedindo a Deus que nos dê força, nos dê coragem, sabedoria e, acima de tudo, certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus. Vamos pôr pelas, todas as famílias do mundo inteiro, pelas famílias de Conceição do Araguaia e pela nossa família, pela pastoral familiar, pelo clérigo, todos os padres e bispos da nossa diocese e do mundo inteiro. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e separado, desceu a mansão dos mortos, recitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir julgar os vivos e mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja a Maria, por Jesus que nasceu em vós. Sagrada Família de Nazaré, vós nos consagramos, guiá-nos, sustentá-nos e protegei as nossas famílias, na paz e no amor, e aumentai a nossa fé. Louvemos a Maria, filha bem amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério, contemplamos a Sagrada Família, obra de Deus. Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso santo exemplo. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. 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 Jesus Maria José, nossa família vossa é, família que reza unida, permanece unida. No segundo mistério, contemplamos a Sagrada Família em Belém. Sagrada Família, rogai por nós e por todos os casais e converti-nos. Jesus Maria José, nossa família vossa é, 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 Jesus Maria José Nossa família vossa é, Jesus Maria e José, nossa família vossa é, família que reza unida, permanece unida. No terceiro mistério, contemplamos a Sagrada Família no Templo. Sagrada Família, rogai por nós e nossos filhos. Jesus Maria e José, nossa família vossa é, 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 Jesus Maria e Nossa família vossa é, Jesus Maria José, nossa família vossa é, família que reza unida, permanece unida. No quarto mistério, contemplamos a Sagrada Família que foge e regressa do Egito. Sagrada Família, rogai por nós e a nossa obediência de sermos santos. Jesus Maria José, nossa família vossa é, 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 Jesus Maria José Nossa família a vossa é, Jesus Maria José, nossa família a vossa é, família que reza unida, permanece unida. No quinto mistério, contemplamos a Sagrada Família em Nazaré. Sagrada Família, rogai por nós, nossa obediência a Deus. Jesus Maria José, nossa família a vossa é, 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 família que reza unida, permanece unida. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, Vida do Sul, Esperança Nossa, Salve. A vós, Bradano, degradados, filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a devogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nós vou ver, e depois desse desterno, mostrai-nos, Jesus. Bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejam dignas das promessas de Cristo. Amém. Oração, Sagrada Família, Jesus Maria José, exemplos de amor e santidade, acolhei as súplicas que vos fazemos, para que, imitando-vos a vossa imagem, o mundo seja uma grande família, na qual só reine a paz e o amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Amém. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha do gesto de amor e de fé. Bom dia a todos. Bom dia. E amanhã, até amanhã, se Deus quiser. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.